O oferecimento Autopensas Ujulim Nós estamos aqui na região rural de Croatá Com o Rogério Farias Rogério, aqui é a localidade de Andrade Estamos no Andrade Essa carrocada é a segunda carrocada Em homenagem ao Raqueira Edilson Vitoriano Que Deus já levou no nosso meio E todo ano, segundo ano já o Ivan, filho dele, faz essa carrocada E já está virando tradição, graças a Deus Aqui é a concentração, né? Aqui saiu daqui o café da manhã Já teve o almoço, tem uma banda tocando Daqui a pouco tem outra banda tocando Desde 19 da manhã que nós estamos por aqui A polho do Juri da Sudata Sucesso em qualquer lugar A carrocada é muito boa, viu, caramba? É uma cultura do nosso Nordeste A carrocada hoje e há muitos anos sempre é cultura E essa cultura nós não podemos deixar acabar Aos domingos nós temos sempre na cultura Que é a cavalgada Show de verdade E dia 9 de junho É lá na descoberta A organização Wilson Lugado e Ivan Braga Na descoberta Estamos convidados Você está convidado, viu? Aí, valeu Daí a galera aqui Marcando presença E você? Alô? Muita boa tarde Muita boa tarde Para essa galera linda aqui Baulinha vem para cá Silvio Santos, meu sobrinho Só tenho orgulho A gente está aqui marcando presença Juntos misturados Inclusive está aqui Meu amigo aqui Genivaldo Seja bem-vindo Baulinha vem para cá Aqui socorro eletricista Show de bola Socorro das quengas Eletricistas Muita sorte na jornada Meu sobrinho aqui Silvio Santos Baulinha vem para cá Estamos juntos misturados Tchau Um evento maravilhoso A gente só tem a agradecer A Deus primeiramente E a todos aqui presentes Ó Nosso amigo Julinho Aqui presente conosco Nosso amigo Juntos de Mendes Também marcando presença Aqui Satisfação Receber toda essa moçada A gente fica muito feliz No passado Julinho teve Então Nosso amigo Julinho Ano passado Fisicamente Ele não teve presente Mas Ele Mandou Foi um patrocínio Para a gente E eu estou tendo o prazer De agradecer Pessoalmente Nesse momento Valeu A grande cavalgada